Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Posicionar. Bom, pelo menos a imagem eu consegui melhorar, deixar de uma forma mais fluida. Não, 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 não. Caralho, que cara gada da porra, velho Toda vez que eu estou revivendo alguém, tem alguém perto Beleza pessoal, estamos na frente, vamos bater Cadê o vagabundo, velho Merda Cadê o vagabundo? Caralho, mano Caralho, que cara gada da porra, velho nossa levante de todos os lados um canalha meu deus do céu velho olha aí onde que o cara tá nós estamos tomando controle Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você está fazendo? Nossa, essa eu vacilei feio. O que você está fazendo? 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 Não sei nem para que eu encostei ali, pelo desnecessário que eu fiz lá. Filho da puta! Tem alguém me seguindo. Morre cara! Tem alguém aqui em cima. Merda! Espotei o cara ali. Tem alguém aqui, velho. Tá aqui, né? Ah, não vou perdoar essa não. Cobar sua porra da sua dog tag, filho da puta! Uma dica que um cara falou, nunca dê facada, evite isso, né? E é verdade. Fiquei todo manchado de sangue nessa porra. Vai receber um soldado indivíduo ao oeste a sua localização. Ah! 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 Ele está perdendo Meu Deus do céu Estou vendo Puta que pariu Eu também estou vacilando Olha o desespero Olha o desespero Está todo mundo morrendo no nosso time Acabou Por 8 Foda Ai meu Deus do céu Matei 16 Vai vendo Fiquei em segundo Foda Foda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho